Lembrar, para finalizar também, a questão de, não é só tecnologia, peço perdão, aqui tem um H sobrando ali, mas a questão é muito mais de processo e de pessoas, então eu preciso sim ter colaboração, engajamento, uma liderança que apoie isso, questão de processo, fazer um gerenciamento Lean, uma entrega integrada, já coloca aqui o IPD, o Integrated Project Delivery, que é uma forma de contratação que está sendo utilizada já nos projetos da Califórnia, em alguns outros locais, mas que fundamentalmente visa promover engajamento e integração no intuito de eliminar desperdício, de criar mais valor. E na questão aí da tecnologia, sim, eu poderia, claro, e devo utilizar os modelos BIM ou outras ferramentas, mas sempre alinhado com essa ideia, esse tripé que eu chamo de pessoas, processos e tecnologia, onde o objetivo central seria o quê? Alcançar mais valor, realizar benefícios através de mudanças do processo, adoção da tecnologia e fundamentalmente, aqui, tá pessoal, muito importante, desenvolvimento de pessoas. Obrigado. Obrigado.